Olá, amores do YouTube, tudo bem? Olha eu aqui de volta com mais uma receitinha deliciosa e especial de festa junina. Essa receitinha não pode faltar na sua barraquinha de festa junina e você pode dobrar essa receita quantas vezes vocês quiserem. Hoje nós vamos fazer um bolo cremoso de milho que é uma delícia e para essa receita nós vamos usar o milho mesmo verde, tá bom? Não é um milho de latinha. Para essa receitinha nós vamos precisar de 5 espigas de milho, você lava, tira os cabelinhos e reserva os caroços, aqui tem 5 espigas médias, meia xícara de chá de farinha de arroz, que pode ser farinha de trigo também, se você não tiver farinha de arroz. Aqui eu tenho 200 ml de leite integral, que pode substituir por leite de amêndoa, tá bom? Ou leite de soja. 100 ml de óleo, que você pode substituir por 3 colheres de sopa de manteiga derretida, 1 colher de sopa de queijo parmesão ralado, 2 ovos inteiros, 1 xícara de chá de açúcar refinado, que você pode substituir pelo demerara ou outro açúcar de sua preferência. Receita fácil, saborosa, tudo no liquidificador, não tem segredo e fica super gostoso. Então eu vou arrumar tudo aqui para essa receitinha e já já eu volto. Então vamos começar a nossa receita. Aqui no copo do liquidificador nós vamos colocar toda a quantidade de milho. Esse milho aqui é o milho fresco, tá bom? Não é milho de latinha, mas se você não tiver milho fresco e quiser utilizar latinha, são duas latinhas sem água, tá bom? Vamos colocar aqui também os ovos, vamos colocar aqui o leite, vamos colocar o óleo, o açúcar, vamos colocar aqui o queijo parmesão ralado, vamos dar uma leve misturada para facilitar na hora de bater dessa forma. Agora nós vamos bater essa mistura por um minutinho até que fique homogêneo, vamos lá? Depois de bater por um minutinho até ficar bem homogêneo, nós vamos acrescentar aqui toda a quantidade de farinha de arroz, que também pode ser a farinha de trigo, se você não tiver farinha de arroz em casa, tá bom? Então a gente vai dar uma ajuda aqui mexendo com a colher. Se o seu liquidificador for bem potente, não precisa mexer com a colher, é só colocar para bater, tá bom? Uma dica, não vai fermento nessa receita, mas se você quiser colocar para ele ficar bem altinho, você pode acrescentar aqui uma colher de sopa de fermento em pó neste momento para bater junto. Então vamos bater por mais uns 30 segundos. Já bati por mais 30 segundos, ficou uma massa bem homogênea. Aqui eu tenho um refratário, esse refratário, ele tem 25 por 3 de altura e ele está untado e enfarinhado. A farinha que eu coloquei aqui é a farinha de arroz, mas se você não tiver farinha de arroz, você pode colocar farinha de trigo, tá bom? Então aqui nós vamos colocar toda essa quantidade de massa. Olha só que beleza! maravilhosa essa receita! Você pode fazer em forminhas de cupcake, você pode fazer em marmitinhas para vender individual também, agora na época de festa junina. Agora nós vamos levar essa mistura aqui ao forno pré-aquecido 180 graus por 20 a 28 minutos, tá bom? Às vezes, dependendo do forno, fica até 30 minutinhos, mas você fica de olho. Dourou aqui a parte de cima, você faz o teste do garfo, faca ou palito. Espetou, saiu sequinho, tá prontinho para ser retirado. Vamos lá? Olha só o nosso bolo cremoso de milho verde finalizado, olha só que cor linda que fica, fica douradinho nas laterais. Você pode também fazer em marmitinhas e você também pode fazer em forminhas de cupcake. Agora nós vamos cortar essa delícia, vou tirar um pedaço, olha só, com cafezinho, bem quentinho, é incrível essa receita. Olha isso! Vou pegar aqui, olha, fica como se fosse uma pamonha, tá vendo? Que maravilhoso que é por dentro. Façam porque vocês vão adorar essa receita, fica super cremoso, olha só, bem pertinho para vocês verem. Gostou da receitinha? Dá aquele joinha aqui no canal. Não esqueça de me seguir em minhas redes sociais que está na descrição do vídeo. Quer mais receitas de festa junina? É só procurar aqui no YouTube com a hashtag Receitas Nícia e o YouTube vai te direcionar a várias receitas deliciosas que já estão aqui no canal. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima receita! Tchau, tchau! Tchau, tchau!